Câncer, seja muito bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal e coletiva. Nessa leitura veremos aqui o tema da sua vida afetiva, amorosa. Vamos ver o que a espiritualidade tem a passar a dizer para você. Se você é novo, já estão querendo falar aqui. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja bem-vindo, Câncer, eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leituras particulares e mapa numerológico comigo, meu site, meu contato, eles sempre ficam aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Quero convidar você também, canceriano, a vir aprender a ler o Tarot comigo no nosso curso de Tarot Caminhos da Consciência e a cuidar, câncer, da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. Deixo aqui abaixo na descrição todas as informações que foram citadas aqui. E para o cuidado espiritual, deixo nosso e-book de banhos energéticos. Vamos lá, então. Câncer, amor, por favor, espiritualidade da luz. O que eles precisam saber aqui sobre a vida afetiva, amorosa? Câncer, vida afetiva, amorosa. Eita, os enamorados aqui já abrimos muito bem, né? Rainha de Ouros, Rainha de Paus e o Carro. Pode ser que você esteja lidando aqui com alguém de Ares, Leão ou Sagitário, Touro, Virgem ou Capricórnio. É bem forte na sua leitura, tá? E aqui pode ser que você esteja lidando, inclusive, com alguém do seu próprio signo também, porque eu vejo aqui você na mesa ou alguém de Gêmeos, tá? Que tem muita informação na sua leitura, principalmente o que tange aí outras pessoas. Olha só, câncer, para quem aqui está, por exemplo, num relacionamento afetivo amoroso, eu vejo que a espiritualidade está falando que esse relacionamento é sólido e ele tem tudo para continuar dando certo, ele tem tudo para continuar indo para frente. Aqui eu posso, literalmente, estar falando de um casamento, né? De um casamento que ele já existe nesse momento, ou aqui de duas pessoas que estão juntas agora, porque os enamorados, eles podem falar também de namoro, tá? Não é pelo nome da carta, mas quando a gente joga essa energia afetivamente falando, né? E amorosamente falando, pode falar de namorados também, pessoas que estão juntas aí já tem um tempo e tem essa pretensão de casar, de levar o relacionamento aí para frente, tá? E o que eles estão falando? Isso está disponível, isso pode acontecer na energia de vocês. Agora, se você está conhecendo aqui alguém, eu vejo o quê? Que esse relacionamento, ele vai ir para frente. Se você está, por exemplo, naquela de não ter ainda um status, né? Na relação, você está só conhecendo, não sabe se é namoro, aonde isso vai dar, principalmente você que está lidando com alguém no signo de terra, touro, virgem ou escorpião, que mostra essa pessoa lá fazendo para você alguma espécie de proposta, tá? Rainha de ouros aqui, junto com os enamorados, e você precisando fazer uma escolha em relação a isso, por quê? Nós temos aqui duas vezes uma escolha na sua leitura, e nós temos aqui um progresso, né? Os enamorados é o arcano de número 6, o carro é o arcano de número 7, ou seja, eu só avanço dentro dessa relação, dessa conexão, quando eu precisar fazer uma escolha, ou quando eu fizer uma escolha, tá? Se você está numa questão aqui com alguém de chove e não molha, o que é que eles estão falando? Vai ser necessário você fazer uma escolha, porque essa pessoa aqui, ou você, pode ser que a leitura está espelhada, não estão de brincadeira, tá? Aqui eu vejo alguém que quer um relacionamento sério, e se você está com alguém que, de alguma forma, ou se você já está com alguém, né? E esse relacionamento, ele já é sério, é casamento, é namoro, já tem um tempo aqui que isso está acontecendo, eles estão falando que, olha, pode ser que vocês venham aqui a dar até mesmo um passo além do que está nesse momento. Aqui pode falar de um namoro de 6 anos, né? De 5 anos ou de 7 anos, aonde, daqui a um tempo, você pode estar propondo para essa pessoa um casamento, ou essa pessoa propondo para você um casamento também. Aqui fala de um relacionamento que ele é dura, duro. Para você que já tem, principalmente, se você não tem, eu não vejo que é alguém que está aí na tua vida por uma brincadeira, tá? Para quem, de fato, essa leitura, ela é destinada, aqui fala de compromisso sério. É alguém que vem, assim, com tudo. Você que, por exemplo, pode estar lidando com alguém aqui de Ares, Leão ou Sagitário, essa pessoa, apesar dela parecer, assim, meio, às vezes, digamos, que não querendo tanto compromisso e muito apaixonada, né? Que fala muito de uma questão de paixão também que essa pessoa pode demonstrar, até pelos atos dela ali para você, né? Uma coisa bem, assim, de vitalidade, uma coisa também bem voltada para a questão sexual, carnal de vocês dois aí que vai fazer parte, assim, do relacionamento. Essa pessoa também, eu vejo aqui, algo relacionado a compromisso. Tem uma escolha, tá? Ou uma atitude que você ou a pessoa vai precisar tomar aqui. Ó, rainha de copas no fundo, página de copas no fundo do deck. Aqui tem uma oferta, né? Por isso que pediu para olhar aqui o oculto. Aqui tem uma oferta. Ou seja de você câncer para alguém, ou de alguém para você. E aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Ou a pessoa, se for você ofertando aqui um namoro, um relacionamento, um casamento, seja o que for, de alguma forma, você percebendo que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ter que levar essa proposta aí para alguém, tá? O que mais aqui a gente pode saber, por favor? Seis de espadas. É um avanço, né? É um avanço aqui, câncer, que existe dentro dessa relação. Para você que está conhecendo alguém aqui, tem uma comunicação. E essa comunicação, ela vai representar um avanço no relacionamento. Principalmente, se de alguma forma, essa conexão tem tempo que, assim, ela não muda. Eu não vou dizer de status, tá? Mas ela não muda no sentido do andar das coisas. Porque, olha só, o carro com o seis de espadas é quando eu avanço um passo. Vamos dizer assim. Então, se você está aí conhecendo alguém, se relacionando com alguém, essa pessoa, ela pode falar alguma coisa. Porque o seis de espadas é a comunicação também. Ela pode falar aqui alguma coisa, dando você a entender, ou deixando bem claro e bem evidente, né? Porque no seis de espadas aqui, a gente não tem aquela questão do ah, eu acho que o fulano quis dizer isso aqui, né? Por exemplo, se a gente está falando da intenção de uma pessoa que até o momento não estava clara para você, essa intenção, ela vai ficar clara através de uma comunicação. E aí, vocês vão avançar. Por quê? Você terá mais confiança nessa pessoa. Você poderá saber que, assim, realmente, a pessoa, ela quer algo sério comigo. Ela não está me enganando, não está fazendo com que eu perca meu tempo aqui, né? O que mais, por favor? Câncer. A torre. E aí? O que é essa torre aqui? Rainha de espadas. E um quatro de ouros. Entendi. Olha, Câncer, aqui eles estão falando uma coisa. Se prepara, porque quem vai receber, né, esse avanço, eu vou dizer assim, ou esse convite, essa proposta, vai ter que fazer essa escolha. Eu vejo aqui uma questão aonde isso pode chocar um pouco alguém, tá? Pode ser que você não esteja esperando muito bem isso aí. Por mais que você esteja aqui com uma pessoa já há um bom tempo, você está conhecendo alguém, sabendo que pode ir para esse lado, aqui fala de uma situação inesperada. Uma comunicação que ela é inesperada para você. Só que o quatro de ouros é a vida que você leva hoje em dia. Então, exemplo. Leonardo, eu estou conhecendo alguém, porém, eu tenho aqui a minha casa, as minhas coisas, né? E aí a pessoa falou que ela quer vir morar comigo. Ou ela quer que eu vou aqui morar com ela. O que é que eu faço? Qual a atitude que eu vou tomar? Por quê? Eu não esperava que isso aqui ia acontecer. E não é que eu estava de brincadeira no relacionamento, né? Eu estava naquela coisa de ah, deixa a vida me levar, a vida leva. Eu não vou fazer nada, não. Mas é que realmente eu vejo uma situação que ela é inesperada. E olha só, a torre, ela veio abaixo aqui dos enamorados, né? Ou seja, a proposta, a escolha, o convite, a oferta. Seja você que vai fazer ou você que vai receber. Tem algo aqui que surpreende você. Só que isso também demanda que você saia da sua zona de conforto. Eu estou vendo uma pessoa aqui, Câncer, vê se é você ou se é outra pessoa, tal que eu vou falar aqui agora. Mas eu estou vendo uma pessoa que assim, ela até quer um relacionamento, ela está num relacionamento, mas ela tem coisas que é dela. E é como se ela tivesse uma sensação aqui que ela vai perder, né? Torre com quatro de ouros, ó. Ela vai perder aquilo que ela tem que é só dela. Então, ah, eu moro sozinho hoje em dia. Eu tenho tudo. Tenho casa, móvel, etc. e tal. E aí a pessoa falou que vai vir morar comigo. Eu vou perder essas coisas que eu tenho porque tem alguém vindo morar comigo. E você não vai. Vai continuar, pessoal. Ela vai vir somar naquilo que de fato você já tem. E de repente até unir coisas que essa pessoa, ela tenha também, né? Porque aí, vamos supor, a pessoa também tenha lá a casa dela, os móveis, né? As coisas dela. E ela vai unir aquilo que você tem junto com o que ela tem. E vocês vão poder aqui viver juntos, né? Com as coisas aí. Aqui é aquela coisa, né? Eu quero, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo medo, um certo receio. Olha aí. Dois de copas. Eu falei pra você que essa pessoa, ela quer um relacionamento sério com você. E pra você que já tá no relacionamento, ou existe aqui um aumento da cumplicidade, do amor, carinho, paixão, afeto, né? Respeito que existe entre vocês. Ou existe aqui, de fato, uma proposta. Só que, assim, mesmo você que namora, por exemplo, aqui, vamos supor, tá? É uma suposição que eu vou fazer só pra você entender o que é esse dois de copas aqui. Vamos supor que a pessoa, ela vai pedir você em casamento. A sua vida, ela vai mudar toda. E principalmente aqui pra quem namora, mas não mora junto, né? Cada um mora aí na sua casa, tem a sua vida. O 4 de ouros aqui é você tendo que mexer nessa vida que você tem para que você possa, aqui, ó, se unir a essa pessoa. E olha, interessante, né? Esse deck aqui, ele é muito artístico, né? Ali você vê a pessoa, ela tá naquela questão do tantra com a outra, né? Então mostra que é uma união. Ao mesmo tempo que elas fazem, elas existem, né, de forma individual, elas existem ali também de forma, como se fosse uma só, né? Duas pessoas formando uma só. Olha que interessante, né? Então aqui é como se essa energia, ela tá passando muito uma ideia de que eu quero você mais próximo de mim, mais perto de mim. Só que alguma coisa vai ter que ser movimentada aí. 10 de paus e um aso de copas. Olha, eu vejo aqui, Câncer, você se abrindo para essa oportunidade, tá? É o que a espiritualidade, ela mostra aqui, é o que o Tarô mostra para a maioria de vocês que estão aqui nessa leitura. Eu não vejo que você vai, por exemplo, dar para trás, porque o 10 de paus aqui nesse caso, ele tá falando que você entende que assim, essa situação não precisa ser tão pesado quanto talvez a sua mente ou sua energia esteja dizendo para você nesse momento o que pode ser ou o que será. E o Agio Copas é quando eu me abro, né? Tá vendo aqui a flor de lótus, ó? E a flor de lótus aqui, Câncer, é importante por quê? Porque ela vai falar da sua evolução. Então você não é uma pessoa inexperiente dentro de relacionamentos aí. Mesmo que você conheça alguém há pouco tempo, né? E tem toda essa questão desse progresso aqui. Eu vejo que você tem uma certa experiência. Porque aqui fala de sabedoria, no que tange questão emocional. Ou dentro dos relacionamentos. E para você adquirir sabedoria, você sabe que ou você passou aí por desafios, né? Ou você tem, assim, experiências, ou uma vasta experiência, dentro dessa área aqui da tua vida. Olha, fundo de ideia que é imperatriz, né? Aqui pode ser alguém, inclusive, que tem aí o sonho, né? Vontade de ser mãe, de ser pai. E isso pode acontecer dentro dessa relação aqui. Tá? Mais uma para a gente finalizar, por favor. Ó, 10 de copas, de fato. Olha, Câncer, se você já mora com essa pessoa aqui, tem uma melhora, sim, dentro desse relacionamento. Se você não mora, isso pode acontecer pelos próximos seis meses. De seis a oito meses aqui, eu vejo essa questão. Para você, né, de alguma forma, estar conhecendo esta pessoa e vai ter que tomar uma atitude ou essa pessoa vai trazer uma oferta para você. Isso fala da concretização de um relacionamento. De uma família, até no futuro aí, um pouco mais distante, desde que seja, né? Da vontade, da escolha de vocês também. Certo? Que leitura, né? E a Imperatriz continua aqui no fundo do seu deck. Aqui pode ser uma mãe, né? Uma mãe que ela já tem, inclusive, filho. E aí você está conhecendo alguém que vai assumir esse filho, essa filha, vai morar com você, tá? Eu vejo aqui uma energia dessa também para alguns aí de vocês. Certo? Câncer, então é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê. E até a próxima leitura.